Gostei do negócio aqui, ó, tá combinando como é gravata, rapaz. Gravata da Homem Chique. Ó que beleza. A aloção, ó, gravata, essa é azul, é bonita, hein? Muito bonita. É Homem Chique Gravataria. Aliás, o terno, eu gosto muito desse terno também. Tiago, a equipe de Alfaiates arrumaram um terno pra mim, ficou excelente, ó. Justinho, caimento perfeito, ó, entendeu? Você que precisa de terno, sapato, meias, gravatas, eu gosto muito de usar gravata. Acho que essas delatas são muito bonitas, tá? Homem Chique, combina, combina com tudo. Olha aí a Homem Chique, gente. A Homem Chique fica na Benjamin Constant, 923, o centro de Piracicaba. Tá chegando o dia dos pais, hein? Lugar ideal pra você comprar o presente do papai é na Homem Chique. Uma gravata, uma camisa, uma jaqueta com esse friozinho. A loja tá repleta. É bem bacana, preço excelente. Homem Chique, Benjamin Constant, 923, o centro de Piracicaba. Roupa masculina é na Homem Chique.